Devido ao grande volume de uso do oxigênio hospitalar na pandemia, o Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou que os estados isentem o ICMS do produto. Por meio de um projeto de lei, essa isenção foi votada na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. O presidente do colegiado e também relator da matéria apresentou seu parecer pela aprovação. O CONFAS autoriza as unidades federadas a conceder isenção de ICMS incidente nas operações internas de importação do exterior, bem como as correspondentes prestações de serviço de transporte realizado com oxigênio medicinal. E autoriza as unidades federadas a conceder isenção de ICMS incidente nas operações de prestação de serviço. Com a aprovação da proposta, o texto está apto para ser votado em plenário.